E aí eu voltei, eu disse, aí eu disse, vou ter assim, ó, de bom, só 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 de bom. Eu disse, ó, de bom, só de bom, só de bom. Eu disse, ó, 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 de bom. Eu disse, ó. Eu disse, ó, de bom. 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 Eu disse, ó. Eu disse, ó, de bom. Eu disse, ó. Eu disse, ó.